Olha lá que delícia! Pus o miojo pra ferver com cenoura ralada, com milho e ervilha. Coloquei os temperinhos também, chumichurri, essas coisas de tempero, não tempero de miojo. Olha que delícia, fubá do céu! Agora eu já coloquei um fiozinho de azeite ali, e jogar um cheirinho verde por cima só pra não dizer. Olha que belezinha! Só falta esfriar. Hum! Pes que delícia! Fartou vocês aqui pra experimentar. Bom dia! Aí a sorte é que câmera não tem cheiro pra vocês... Ah, esse é um bafo que a gente acorda, não? Olha, a sorte é que eu não tô bebendo mais assim no bar. Porque antigamente, na hora que eu acordava, era um bafo que cheirava a tábua de chiqueiro, queridos pais. Mas não quer dizer que eu não esteja com saudade no bar bebê. Ontem eu perguntei pelo nome do café da manhã, né? Teve bastante de vocês falar que chama de jejum. As pessoas de Portugal falaram que se chama pequeno almoço lá. Olha que chique, gente do céu! Aqui em casa é café da manhã mesmo, nem que não seja café. Ai, gente, vocês mandaram um negócio pra mim que eu dei muita risada. Esse aqui é o computador do servidor da caixa, quando a gente tá precisando do auxílio emergencial. Esse daqui é o computador do servidor do Serasa, passou já o nome da gente, ó. De última tecnologia. Gente, ontem vocês arrasaram nos comentários. Eu fiquei mais de uma hora dando coraçãozinho e não consegui dar coração pra todo mundo. Nossa senhora! Meu Deus do céu, eu fiquei louco de feliz. Já sou que eu não consigo dar coração pra todo mundo. Mas hoje eu tento mais um pouco. Tô preparando um almoço aqui, gente. Fiz uma salada de cenoura, que eu achei uma cenoura na promoção lá no mercado. E quando acha a promoção é assim, né? É salada de cenoura, é suco de cenoura, é bolo de cenoura, café da manhã é cenoura. Cenoura assada, cenoura frita. Olha, cenoura do jeito que eu puder eu faço. Cenoura cozida, tutu de cenoura, doce de cenoura, mousse de cenoura. Cenoura à moda italiana, cenoura à moda francesa, cenoura à moda da casa. Vai ter cenoura essa semana, gente. De tudo que tem tipo. Nossa, acabei de gravar um vídeo aqui pra você, gente. Nossa, que coceira pro meu corpo que tá. Eu vou ter que gravar outro vídeo da sarna, né? Não pare de se coçar. Duvido de vocês acertarem do que eu gravei hoje. Nossa senhora. Olha, até que acertei no delineado hoje. Daí a gente vai fazer pra fazer o vídeo das peludas. Daí não acerta. Mas tá bom, ó. Tô com cara daquelas mulher da vida que trabalhou a noite inteira. Passou a noite trabalhando quando às seis horas da manhã tá acabada, destruída. Só fumando um cigarro, assim, ó. Pensando na vida. Olha, sai esfregando essa pia aqui, ó. Não que limpe. Olha, eu tô esfregando agora. Eu coloquei bastante candida aqui. Dá dois, três dias. Apretei de novo. Vamos falar a verdade. É pior que a minha nuca pra pretear. Nossa, a corzinha tá até ardida. De tanta que boa que eu passei. Tem que deixar reagir agora um pouco, né? Daqui a pouco, assim, branco, branco não fica, mas fica mais limpo. Bom dia pra quem também amanheceu pobre. Ai. Nossa, sexta-feira, gente do céu. Como essa semana passou rápido, não. Nossa, pisquei na segunda e acordei na sexta. Já tô aqui com vocês. Credo, gente. Parece que hoje eu amanheci mais cansado que eu deitei. Por que será que às vezes acontece isso, né? Devia ter uma explicação científica. Era possível. Ai, até as minhas costas parece que virou um oito essa noite. Ai, decidi jogar um produto no banheiro, né? No vaso, assim, pra deixar... Deixar agir no produto pra mais tarde dar uma limpada no banheiro, né? Terminei de jogar o produto. Deu cinco minutos. Deu vontade em mim de fazer o número dois. Eu falei, ai, não acredito. Vou ter... Vou ter que dar a descarga e jogar o produto fora, né? Deu vontade de fazer na sacolinha e pichar por cima da casa do vizinho. Ou seja, joguei produto fora, né? Gente do céu. Terminei o vídeo em cima da hora hoje. Em cima da hora não. Terminei atrasado, né? Com o computador tava muito ruim. Tava travando, parando tudo. Mas entreguei o vídeo pra vocês. Vou ter que ir lá na mãe filar boia. Porque, ai, que preguiço fazer comida agora. Ai, quase na hora da janta. E agora que eu dispensei pra fazer a comida. Mas espero que vocês gostem do vídeo. Se tiver algum erro, alguma coisa, vocês me falem. Se aparecer alguma coisa que não devia aparecer. Porque eu fiz correr na edição. Já viu, né? Perigoso aparecer a pontinha de alguma coisa. Brincadeira, gente. Mas me corrija e me avise. Me corrija. Me corrija e me avise se alguma coisa acontecer. Pronto. Já se arrumei aqui. Apesar que meu cabelo não tá bem arrumado. O cabelo meu não é arrumado. Tem que assentar. Tô levando duas contas de água lá na Sabesp. Pra ver se eles diminuem. O homem disse que se arrumasse a água aqui. É, como tu fala? Daí a gente pagava o mínimo. Eu acho que não tá vazando mais. Mas tá vindo cara a conta ainda. Eu vou lá pra ver se ele troca por uma conta menor. Porque senão, como que eu vou pagar? Daqui a pouco chega a três quartas a minha água aqui. Vou passar vergonha em rede nacional. Ai, que fome que eu tô. A última vez que eu comi. Era umas sete horas da manhã. Antes de começar a fazer vídeo por seis. Pra eu tomar café. Agora já é quase duas horas da tarde, gente. Tô varado de fome. Vai pra vocês ver como que. Vida de youtuber não é assim a mais maravilha do mundo. Mas é gostoso. Não tô reclamando. Mas tô com fome, meu Deus do céu. Tomara que na casa da mãe tenha comida bem gostosa hoje. Nem avisei pra ela que tô indo lá. Tomara que ela esteja na casa, pelo menos. Ai, a mãe não tá aqui. Mas arrasei num frango frito que tá ali no fogão. Só vou fazer uma saladinha de tomate agora pra mim. Com bastante salsinha. Ai, tô morrendo de fome. Aqui, ó. Amanhã a mãe já estreia uma água saborizada sabor danone. Sabor danone e salada de frutos aí. Tô indo lá nessa peste. A mãe tá indo comigo também. Qualquer coisa a mãe já dá um escândalo lá. Ver se isso diminuiu minha conta. Tomara que diminuiu. A mãe acha que não vai diminuir. Tomara que diminuiu. Só segunda-feira, mãe. Das nove às meio-dia. Eu vim à toa, né? Não dei à toa. Primeiro eu tô fazendo uma caminhada aqui. Olha o tamanho da máscara da mãe. Só toca. Não tô nada, vim aqui. Agora eu tô indo com a mãe na materiais de construção. A mãe vai comprar uma lima pra afiar a faca dela. Porque a faca dela não tá cortando mais. Ai, canseira, meu Deus do céu. Dá pra você trazer a sua. Aquela lá mandou o rapaz arrumar. Aquela minha que coisou? É. Ai, tá que nem um serrote, mãe do céu. Traz ela eu dou pro... O rapaz ali embaixo. O marido da Simone. É. Olha lá. Já vai arrumar minha faca também. Essa tá novinha. Olha essa outra aqui. Não lima nada, mãe. Por que essa aqui tá assim? Será que tá fruta? Ai, eu acho... Será que não... Ah, também? Olha o cabo dessa lima da senhora aqui. Que tortura aqui era. Ah, esse é o perninho que me tortou. Tá tudo entortado. Tem que pegar meu martelo pra usar com ele. Também a faca vai ficar lembendo de afiada. Tem que me tortar o cabo. Esse aqui também tá entrado aqui. De verdade. Tá aí quebrado. Isso que eu tô vendo. Tem que entrar aqui. Ó o maracujazeiro da mãe. Já tá dando maracujá, gente do céu. Tem uns bem bonitos aqui já. Vamos lá no pé de jabuticaba. Pra vocês poderem ver. Mostrar o jabuticaba antes que os passarinhos comam tudo, né? Os passarinhos morto e fome que aparecem aqui. Olha, tudo pretinho. Olha, já voou já um bando. Tá pretinho. Tá um cheiro gostoso do jabuticaba. Queria filmar um passarinho pra vocês, mas eles voam. Olha, tô até chorando aqui. Comendo umas uvas que a mãe comprou da rua. Perguntei se ela... Uma uva azeda, querendo os pais. Perguntei se a mãe não experimentou. Diz que a co-homem deu pra ela experimentar. Tava doce. Ah, a boneca comprou. Tá azedo. Olha lá, ó. Venderam a uva azeda pra mãe. Parei aqui no mercado agora pra pegar umas coisinhas, gente do céu. Tava com vontade de comer uma farinha láctea, sabe? Um desejo. Peguei o pacote na mão. A hora que eu vi o preço, passou a vontade na hora. Foi um santo remédio. É só olhar o preço que passa a lombriga. Gente, não é possível. Olha a lombriguice que eu tô hoje. Uma coisa que faz hora. Que eu tô com vontade de comer. Eu fui no mercado e tive que comprar hoje pra comer. Espero mostrar pra vocês. Olha, primeiro de tudo é uma banana. Ó, cortei tudo em rodelinho. Ó, deixei aqui. Ó, até que ficou mais branquinha a minha pia, ó. Não é a coisa mais branca desse mundo. Mas até que já melhorou, né? Agora é um pouco de mel. Tá aqui, ó. O mel em cima da banana. E o iogurte desnatado e sem sabor. Eu não sei aonde que eu vi isso, mas da minha lombriga era desse que eu queria. Se não for desse, não mata a minha lombriga. Ó, coloquei aqui a metade do potinho de iogurte. Agora eu vou mexer pra misturar tudo. Ó, e tá feita a gororoba, fubá. Desse jeito que eu queria. Não sei porquê que eu tava com vontade de comer isso daqui. Tem gente dos seis que falaram outro dia que por causa dessas vontades de mim eu tava grávido, né? Quem dera eu tivesse grávido. Adoraria, gente. Ia arrasar no Bolsa Família. Mas não adianta que eu não pegue o crie que eu tenho o útero virado. Hum! Que delícia! Vocês são assim também, gente? Vocês encasquetar com alguma coisa? Enquanto vocês não comem, vocês não ficam felizes? Eu tô a semana inteira pensando nisso. Hoje que deu pra eu ir lá comprar. E agora tô matando minha vontade aqui. Ó o que que eu fiz aqui, deu certo. Tô preparando a janta pra mim. Daí eu fiz essa saladinha aqui, gente. E eu fui esquentar o arroz. Só que eu coloquei um ovo pra esquentar em cima do arroz. Pra cozinhar em cima do arroz. Ó, e não é daqui que deu certo? Ficou até bonito. Olha lá que bonito, ó. Eu furei a gema aqui pra ver se tava durinha já. Que eu não gosto de gema mole. Mas ficou um ovo cozido que parece frito. Bom dia! Ai, gente. Obrigado a todo mundo que lembrou eu de filmar o meu dia hoje. Então hoje, eu acho que vocês não vão ter história, né? Se tiver um ou outro só. Mas não acho que eu sumi não aqui. Hoje eu vou tá gravando o meu dia pro YouTube. Vou gravar desde agora, com bafo e tudo. E vou gravando até a noite. Ai, gente do céu. Gravei meu dia já. Já deu o dia, né? Já deu. Tá bom. Vocês acreditam que eu tava com saudade de vocês aqui do Instagram? Parece que aqui eu já vou falando. Vocês já vão, né? Já vão recebendo a notícia. No ato da compra. Que nem você fofoca. Já vai falando. Vocês já vão passando adiante no YouTube. Demora um pouco. A gente grava pra depois, como fala? Saber. Ai, fubado do céu. Gravei meu dia inteirinho hoje. Agora eu tô aqui descansando um pouquinho. Assistindo alguma coisa. Daqui a pouco eu vou ver uma live. Beber uma danada. Sei lá. Nossa, mas eu não tô aceitando meu histórico. Tá com os pontos grossos aqui em cima. Eu gosto quando tá cheio de pontinha aqui pra vocês assistirem. Tô inconformado. Tem que tirar o atraso agora de fazer história pra vocês. Olha, vocês vão ver eu estrear uma bucha nova hoje. Que a véia eu já taquei pra limpar banheiro. As bucha. Dizem que essa bucha... Eu fiquei sabendo esses dias na televisão, gente. Dizem que essa bucha é pra durar 15 dias só. Aqui em casa, se abusar, dura 15 e meia. Ficou que pode, né? Acabei de ver um vídeo da Kefir aqui. Que ela fez o último vídeo do canal dela, né? E é uma realidade, né, gente? Um dia eu vou fazer meu último vídeo do canal também. Não vai ser agora, não vai ser já. Mas vai chegar esse dia, né? Todos nós que é youtuber, um dia nós vamos fazer um último vídeo. E eu achei triste o vídeo dela, mas... O propósito dela quando ela começou o canal era ser atriz. E hoje ela é uma atriz. E... É estranho, né? Ver um youtuber dar tchau. Mas um dia vai acabar, né? Ninguém fica pra sempre fazendo nada. E eu fiquei pensando, um dia vai chegar meu dia também. Então por isso que é bom, né? Nós aproveitar bem esse momento, né? Aproveitar bastante. Ser feliz aqui do... Eu tô falando com vocês agora no Instagram. Mas esse vídeo depois vai pro YouTube também, pro povo do YouTube ver. Mas é... O vídeo da Kefra me fez pensar que a gente tem que fazer os vídeos. Tem que ser intenso. Tem que se divertir bastante. Porque um dia vai acabar. Um dia vai chegar o outro youtuber. Vocês vão dar risada, né? E... Que coisa, né? Nada no mundo é pra sempre, né? Mas enquanto tá sendo, tem que ser especial. Espero que eu seja especial pra vocês do jeito que vocês são especial pra mim. Ó, a véia já tacou o bacheiro verde em cima do corpo. Ai, tá frio aqui em casa. Eu não sei se é minha casa que tá frio ou eu que sou frioento. Ai, tá gelado. O que não quer dizer que eu não vá beber uma danada hoje. Daqui a pouco... É, vou só dar um tempo aqui pra não beber cedo, não dormir cedo. Começa a beber. Ai, ai, subiando. Minha casa deve ser o único lugar que tem a descarga que eu subia. A hora que a água vai parando de encher a caixinha, ela subia. Deve ser pra avisar a gente, né? Que tá viva. Não tá viva não, queridos pai. Que tá... Que tá funcionando. Ai, a única live que animou eu aqui é a do Wesley Safadão. Junto com o Bel Marques, aquele homem lá do carnaval. Tô iando aqui. Parece boa. Bom dia. Ai, a sorte que é domingo. Acordei com uma preguiça, uma preguiça preguiçosa mesmo. Daquela, ai, de pular pra cima. Ai, tô criando coragem pra levantar aqui. Ai, gente do céu. Faz... Que uma hora que eu dei bom dia pra vocês. Não consegui levantar da cama ainda. Ai, não sei o que tá acontecendo comigo. Acho que é verme. Acho que quando a gente sente muita fome. Muita preguiça na vida. É verme, né? Que tem alguma empresa aí de ver... De ver... De ver... Empresa de ver... Empresa de ver... Não. Empresa de ver... Empresa de ver... Não. Empresa que faz remédio de ver... Pra patrocínio. Pelo amor de Deus. Aliás, não é nem empresa que faz remédio de ver... É empresa que faz remédio contra verme. Ai, é remédio de verme. Me creio em Deus, Pai. Imagina beber um copo de remédio de ver... Me creio em Deus, Pai. Enquanto eu tava tomando café aqui... Eu deixei o vídeo da Diva Depressão rolando aqui. Que eu gosto de assistir eis, mas às vezes não dá pra assistir que eu tô ocupado. Mas eu deixo escutando a voz. Eu acho legal pelo menos estar escutando a voz. Eu fiquei curioso. Às vezes, quando você está aí ocupado com as coisas, vocês não podem assistir eu. Vocês deixam eu rolando só pra vocês escutarem a minha voz também? Eu fiquei pensando, será que vocês escutam a minha voz, gente do céu? Deixa assim ouvir à toa só pra vocês escutarem? Tô indo embora agora pra casa. A mãe acabou de chegar, nem tem visto. Ela já tá indo, é... Coer mandioca, mãe? É. Arrancar mandioca. Arrancar mandioca, né? Não é coer mandioca. Vai arrancar mandioca. Lá pra baixo, no cantar dos outros. Olha, até de mochila a boneca. Mais tarde tem aquela carne com mandioca que a mãe faz, né? Gente, vocês estão achando que a mãe vai sofrer lá pra puxar a mandioca? Tem gente que tá falando, vai ajudar ela, coitada. A mãe tá indo casa amiga dela lá. É a diversão da mãe casa amiga dela. É puxar a mandioca lá no quintal pra depois fazer as coisas. É assim que eles divertem. Cidade pequena é assim, gente. Não é igual cidade grande que vai no shopping ou vai fazer alguma coisa. Isso faz outras coisas diferentes. No caso da mãe, tá indo lá casa amiga dela com a mandioca. Tem dia que vai caçar abobrinha. Tem dia que cada hora a mãe aparece com uma coisa. Ó, agora eu tô lavando jabuticaba. Que eu vou escolher um filme pra assistir lá. E vou comer essa jabuticaba aqui. Ó, já coloquei o filme pra assistir lá. Escolhi o expresso do amanhã pra ver se eu gosto. Tô deitadinha aqui. Olha que a minha bacia da jabuticaba. E vamos que vamos. Melhor que pipoca. Não que eu não goste de pipoca. E não que eu não seja capaz de comer outra baciada de pipoca depois. Mas, ai, jabuticaba gelada é uma delícia, né? Nossa, mas tá um fedor de... Chiqueiro de porco na frente de casa hoje. Nossa, mas fedendo chiqueiro mesmo, gente do céu. Não sei de onde que vem esse cheiro. Por Deus do céu. Será que um dos vizinhos tá criando porco? Não pode. Não sei se vocês já foram de chiqueiro, mas... É o mesmo cheiro. Tava sentindo aqui de casa. Falei, meu Deus, não pode. Isso aí é um cheiro desse, né? Dei um olhado se eu não tinha pisado em alguma coisa. Abri a janela, fedeu de vez. Nossa senhora. Chiqueiro puro mesmo. Crente aos pais. Olha, que que adianta? Um céu tão bonito. Um as nuvens tão com desenho bonito. Mas o cheiro podre de tábua de chiqueiro. Não adianta nada. Nossa, tem gente da cidade vizinha aqui, minha. De duas cidades vizinhas falando que tá fedendo na casa deles também. Gente que tá com mundo, tá fedido. Ou é só a nossa região que tá fedida mesmo? Mas tá podre de porco lá fora. Bom dia. Ai, mais uma segunda-feira. Nós acordando que nem aqueles gatos pesteados. Tem que levantar e ir, né? Fumar. Não tem ponto de nós correr. Ai, meu Deus do céu. Boa semana pra todo mundo. Terminei de editar o vídeo aqui pra vocês. A mãe acabou de ligar pra mim e disse que fez a sopa de mandioca. Lembra que eu falei pra vocês que a mãe foi lá buscar a mandioca? Que a amiga dela? Fez a sopa de mandioca. E eu tenho que ir lá na Sabesp também. Deixa eu passar um perfume, né? A gente pode ser o estouro da beleza. Mas pelo menos cheiroso tem que andar. E... O que eu tava contando pra vocês? Ai, que eu vou lá na Sabesp. Eu tenho que levar minha conta lá pra pagar. Fumar do céu. Pra pagar não. Pra ver se eles diminuem. Porque... Imagina, eu tava vendo conta demais. Da agora parece que parou de vazar aqui em casa. Vou levar lá pra ver se eles diminuem a conta pra mim. Depois eu passo na mãe e já raso na sopa de mandioca também. A parte boa de morar em cidade pequena também. É que é tudo perto. Eu moro de um lado da cidade e a Sabesp precisa da do outro. Em 15 minutos eu chego lá andando. Então... Pelo menos isso, né? Não precisa gastar tempo. Ir lá fecha meio-dia, diz que... Tomara que eu ache eles lá ainda. Mas acha. Vai dar tempo de chegar lá. Já passei lá no correio também, ó. Catei mais um presente que chegou aqui pra mim. Olha, eu vejo a hora de abrir as coisas. Eu esperava um pouquinho. Se chegar mais cácio. Daí eu já passo o vídeo pra vocês. Gente, olha que gostoso que a mãe fez aqui, ó. Bolo de mandioca. Nunca vi isso na minha vida. Tô comendo um pedaço daqui agora. Dá a impressão que tem até leite condensado pro meio, mas diz que não tem. Mas é uma delícia. Até esqueci de contar pra vocês. Eu fui lá, então, na Sabesp. Tava com duas contas, né? Ai, que vergonha. Entreguei as duas contas. Falei pro moço que tava vindo muito caro. Que precisava diminuir. Ele pegou uma, disse que quinta-feira é pra passar lá. E a outra eles não aceitaram, não. As pessoas falaram assim. Ai, duas é demais lá também, né? Daí pegaram uma lá. Ai, que coisa, né? Tomara que pare de vazar aqui em casa. E eu falei que já parou. Porque eu acho que parou mesmo. Eu não tô vendo vazar mais. Nem tava vendo antes. Mas eu acho que parou. Ai, meu Deus. Tava lá na mãe já. Esqueci de pegar um ingrediente pra fazer o vídeo pra vocês hoje. Vou ter que voltar lá, meu Deus do céu. Ai, que canseira. Ai, que preguiça. Ai, que tudo. Hoje eu tô andando. Meu Deus do céu. Quando chegar a noite, minha perna tá latejando. Vai ir pra baixo. Tem que tacar a perna que é sua varise. Então, vai ter que andar. Ai, que canseira. Mas tem que ir. Vai fazer o quê? A sorte que não é tão longe também. É 10 minutos andando só. Tô aqui na metade da gravação de um vídeo pra vocês. Enquanto, né? Ai, o negócio da minha cabeça. Comendo o mesmo pedaço do bolo da mãe. Ai, o bolo gostou. Nunca tinha comido o bolo dele. Mandioca. A mãe disse que sempre faz, mas eu nunca tive o que fazer. Ai, meu Deus. Olha ali. Ai, terminei essa gravação, gente. Olha a situação que eu tô hoje. O que que eu tô com vocês? Ah, vocês tão falando por que que eu não arrumo uma bicicleta pra ir pra casa da mãe e voltar. Gente, se eu for de bicicleta, como que eu vou filmar o ir e o vir pra vocês? Eu tenho que ir filmando. Bicicleta não dá. Se eu filmar na bicicleta, eu caio da bicicleta. Imagina. Tá bom. Vai fazer o quê? Tem que andar mesmo. É bom que perde a barriga um pouco. Ai, fazer janta aqui. Inventei de fazer um miojo com o resto das coisas que tem aqui em casa. Já comecei com o resto de... Como fala esse negócio aqui? Ah, milho e ervilha, gente. Então, o resto da lata eu tô fritando na manteiga. Vou colocar o miojo aqui, ó. Eu não uso o pozinho do miojo, gente. Eu compro só o macarrão. Vou colocar o alho pra fritar aqui. Um pedaço de alho. Ai, pô, já tá cheirando o alho já. Ai, que delícia. Vou pôr um resto de creme de leite aqui que tava na lata também. Do vídeo que eu fiz pra vocês. Cavoquei o resto do requeijão aqui. Só tirei esse tanto aqui também. Vou mexer aqui no meio também, que é pra misturar junto e não perder. Uma pitadinha de sal. Um pouquinho de cheiro verde. Pimenta. Ai, caiu pimenta demais, meu Deus. E um tiquinho de shoy, como que não quer nada. Só pra dar uma aprechada. Olha lá, ó. Tá pronto o molho já. Ó, já escorri bem o macarrão. Nossa Senhora, fomei a sua coisa. Já pus o molho aqui, ó. Devia ter feito um pouco mais. Agora vou colocar um pouquinho de queijo ralado. Pra dar um sabor a mais. E é só comer. Olha, pense no macarrão, no cheiro gostoso. Vou ter que comer um pedacinho que perdi vocês. Hum! Olha, uma delícia demais. Com o resto. Hãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã